Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Minha galera de Salvador, gente do Brasil inteiro Que esgotaram os abadais do bloco, do gigante, o bloco do Nana Neste sábado, hoje Tô muito feliz, obrigado a todas vocês por me proporcionar isso E hoje prometo que foi incrível pra vocês até já Música Quem tem certeza que a música é do Caravão, bota a mão pra cima Já vamos ver Já vamos ver Eu quero que vocês na sua atenção, tá bom Tá, atenção Eu sou o que? Sempre que eu quero não tá disponível Seu homem na agenda pra tu ver E aí E aí Música Boca que dá sempre balada com o Jejeu, tamo junto. Já dá mãozinha pra cima e me arrumar. Só tem mais velho que nem sinto feliz. Azulado no Jejeu e Matheus Fernandes. Só também já será. Pra dar se buscar. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namor. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namor. Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namor. Pra namorar comigo tem que entender. Sabe o quê? Joga as duas mãos, gente. Toma aqui. 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 Cadê a mãozinha em cima da batedeira? Toma aqui. 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 Nete dança, nega. Nete dança aqui, o Jejeu. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 E aí no balanço, essa terra Tonegona, Tonegona E aí Tonegona já disse a você Eu só tava com medo, né? O seu peito aqui é só seu Seu senhor é quebra Você só não vai ser ninguém Isso me dá na sensação pra você Mas não vai ser investido na minha Já ganhou o Brasil e vem Um, dois, um, dois Me subiu, eu já vou Na lutaria, bota o medo O gigante Calamá, corte durado Todo mundo Calamá, corte durado Calamá, corte durado Calamá, calamá, calamá Calamá, calamá, calamá Calamá, calamá, calamá Um, dois Tiro pelo chão Confesse aí, desce aí Esse rabo é pra gente Não bora, não bora E o seu filho, não bora Dizem a semana Não bora Paz, vizê sabe Az mar de Rufaz, rufaz, tudo Dizem a semana Bilba Maravila Mor Żano Morre no reto Morre no reto Um, dois 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 Música Música Tem a ressaca do Gegê Que o Gegê não para, só é maço Receita nós Mais um L Mais um L Mais um L E se feliz Salvador Música 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 Obrigado.